Oi estudantes, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos fazer uma viagem para um país muito rico em belezas naturais e culturais também. Então eu sou a professora Joelma e hoje o tema da nossa aula é relações diplomáticas entre Brasil e Chile. E como vocês sabem, a nossa cidade faz parte do hall das cidades educadoras e toda cidade educadora tem uma personalidade própria, integrada no país em que vive e integrada então no mundo todo já que nós fazemos parte de um mundo globalizado. E o tema da nossa aula, além de falar das relações diplomáticas entre esses dois países, também vai mostrar fatos que muitas vezes acontecem aqui ou em outros lugares que vão afetar ou impactar a vida das pessoas em diversas comunidades, cidades ou países. E como um dos objetivos da cidade educadora é a aprendizagem constante, eu convido vocês a conhecerem alguns pontos importantes da história chilena, que muitas vezes se relaciona com a nossa própria história. E já falando em diplomacia, vamos relembrar, retomar lá o tema, o termo diplomacia, o que é? Então vamos lá. Diplomacia é a arte de preservar ou defender os direitos ou interesses do Estado em negociações com governos estrangeiros. Certo? E antes então de iniciarmos e aprofundarmos esse tema que a gente vai trabalhar hoje, eu convido vocês a pegarem alguns materiais que a gente vai utilizar no final da nossa proposta aqui, que são os materiais para a nossa atividade. Então nós vamos precisar lá de três materiais. O lápis, uma tesoura e uma pedra de sabão. Essa pedra de sabão, um pedaço de sabão, pode ser um pedaço de sabão de lavar roupa, pode ser um pedaço de sabonete ou pode ser, se vocês quiserem, juntar vários pedaços e formar um, separem esses materiais. E aproveitando então, eu vou dar um tempo para vocês, vocês guardam, deixem aí separadinho esses materiais que eu acho que vai valer bastante a pena, hein? Guardem esses materiais aí para o final e vamos higienizar as nossas mãos. Eu vou dar um tempo para vocês e eu já retorno com a nossa proposta de hoje. Eu vou dar um tempo para vocês e eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês e eu vou dar um tempo para vocês. Para nós, para falar das relações diplomáticas entre o Brasil e o Chile, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Chile. E como nós vemos no mapa, nós estamos aqui no mesmo continente. Então, aqui nós estamos aqui e o país chileno é essa parte aqui que a gente vai conhecer. Estamos no mesmo continente, a América do Sul. Entre o Chile, está localizado ao longo da costa oeste da América do Sul, entre o segmento mais alto da Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico aqui do lado sul. E o Chile, então, ele está dividido em 16 regiões. Olhem lá. Essas regiões que eu coloquei aqui são as 16 regiões. Essa em destaque é a única que recebe o nome de região metropolitana de Santiago, que é onde fica a capital do Chile, Santiago. As demais regiões, as outras 15 regiões, no caso, são parecidos com a nossa organização aqui de estados. Então, dentro dessas regiões tem as cidades, os bairros, vilas, tudo certinho. E aqui nós temos um mapa. E nesse mapa, ele mostra bem certinho onde está cada região dessa, está aqui. E como eu tinha dito ali, então, aqui, essa região vermelhinha aqui, é a região de Santiago. A região metropolitana de Santiago, onde fica a capital do Chile. E de acordo com os dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Chile apresenta o maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, da América do Sul, com uma média de 0,851. E esse número, quando a gente fala em IDH, quanto mais próximo do 1, quer dizer que a taxa de qualidade de vida é mais alta. Então, mais próximo de 1 é melhor. E se a gente olhar aqui, o Chile está aqui, né? Esses dados são da América do Sul, o Chile está aqui e aqui está o Brasil. Lembrando que essa pesquisa, essa divulgação foi feita no ano de 2019, tá? E um dos principais responsáveis por esse fato é a força econômica do país, que apresenta uma economia bastante diversificada. Nas áreas da agropecuária, na indústria, que também é bem forte, nos principais segmentos ali, alimentício, produção de vinho, têxtil, metalúrgico, siderúrgico, mecânico, maquinário, cimento, madeiras e derivados. E também tem a mineração, pois o solo chileno, ele é extremamente rico em recursos minerais, com destaque aí para a reserva de cobre. Então, o país é um dos maiores produtores do mundo. E um fato que marcou a mineração chilena, aconteceu lá em 2010. Foi o desmoronamento de uma ilha de cobre no norte do Chile, em São José. E 33 trabalhadores, então, ficaram presos a uma distância de quase 700 metros da superfície. Pense no quão longe eles estavam. E aí foi necessário fazer um duto de 66 centímetros de diâmetro para o resgate desses trabalhadores, que durou aí longos 69 dias, acompanhados pelo mundo todo. Porque todo mundo estava acompanhando para saber se esses trabalhadores iriam sair com vida, se eles conseguiriam ser resgatados. E ao final desses 69 dias, os 33 trabalhadores foram resgatados com vida. Então, uma história feliz aí no final. E o Chile, ele é definido como um país tricontinental. Pense que ele tem o território dele está em três continentes. Olhem lá no mapa. O continente americano, que é essa primeira região aqui que eu estou mostrando para vocês. O Antártico. O Antártico, opa, aqui o Antártico e ali a Oceania. Então, tricontinental porque ele tem território nos três continentes, certo? E só para esclarecer para vocês. Quando a gente fala Antártica ou Antártida, vocês sabem qual é o correto? Vou explicar para vocês. A Marinha do Brasil chama de Antártica. Até porque o nome da base Antártica pertencente ao Brasil é Estação Antártica Comandante Ferraz. Que aqui eu trouxe a foto para vocês. Está localizada aqui. E essa é uma foto lá da nossa base na Antártica. E no passado era mais comum usar Antártida porque é como está escrito em documentos oficiais. Como no próprio tratado que previu a ocupação do continente gelado. Então, antigamente Antártida. Hoje ficou assim. Alguns estudiosos acham que Antártica é o mais correto. Porque surgiu de um termo grego que quer dizer anti-ártico. Ou do outro lado do Ártico. Como o Ártico é no polo norte do nosso planeta. O anti-ártico é no polo sul. Então, por isso ficou Antártico. Então, as duas maneiras aí não estão erradas. Uma é que era utilizada antigamente em documentos oficiais. E hoje os estudiosos já preferem falar Antártica. Como a nossa base lá tem o nome Estação Antártica Comandante Ferraz. E voltando então para o nosso território lá do Chile. Ele é composto então por três zonas geográficas. O primeiro deles, o Chile Continental. Vou mostrar aqui para vocês. Chile Continental. Que é essa região aqui. A primeira região lá. Que compreende a faixa na costa oeste do Cone Sul. A segunda região geográfica é o Chile Insular. Olha lá. Vou mostrar aqui. Chile Insular. Que corresponde a um grupo de ilhas de origem vulcânica no Oceano Pacífico Sul. Então, olhem lá. Nesse, nessa área ali, tem os arquipélagos de Juan Fernandes. Que é essa, as ilhas, né? De Juan Fernandes. As ilhas desventuradas. E a ilha de Páscoa que a gente vai conhecer um pouquinho mais ali, além da nossa aula, tá? Então, esse território, essa segunda área geográfica, ela está localizada na Oceania. E a terceira zona, a zona geográfica, é o território antártico chileno. E olha lá. É essa região aqui que a gente estava falando agora há pouco. E essa zona, então, sobre o qual, essa parte, o Chile reivindica soberania, estendendo o seu limite sul até o polo sul. Essa reivindicação está suspensa conforme estipulado pelo Tratado da Antártica, do qual o Chile é signatário. E na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países, com exceção do Chile e do Equador. O Chile faz fronteira terrestre com, olha lá, com o Peru ao norte, com a Bolívia ao nordeste e com a Argentina ao leste. Olhem lá, então, as fronteiras do Chile por terra, o Peru, a Bolívia e a Argentina. Então, nós não somos vizinhos de fronteira com o Chile, tá? E a passagem de Drake, que é essa passagem aqui, olhem lá, que é essa região aqui embaixo. A passagem de Drake é a região marítima que divide a Antártica da parte sul da América do Sul. E a passagem de Drake também é chamada de Mar de Drake. Ali, essa região, dá para ver bem aqui a extensão dessa passagem. O Chile é um dos países mais longos do mundo, com 4.300 quilômetros de extensão. Então, ele é longo, mas ele é um dos mais estreitos. Então, ele é bem estreito em relação à quantidade de extensão de terra ali, com uma largura média de 180 quilômetros. Possui quase todos os tipos de clima, exceto o tropical. E sua capital é Santiago, onde fica também o Palácio de la Moneda, que é a sede da presidência da República do Chile. A língua oficial do Chile é o espanhol e a sua moeda é o peso chileno. A população é mestiça, uma mistura de europeus e indígenas, cujas tradições ainda são percebidas em muitas áreas do país. E agora, que a gente já viu a parte, a questão geográfica ali do Chile, onde ele se localiza, com quem ele faz fronteira. Eu convido vocês a assistirem um vídeo que vai mostrar um pouquinho da história desse país. Vamos lá? Eu aguardo vocês! O Chile, oficialmente República do Chile, é o país mais longo e estreito do mundo. Se estende entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Localizado na América do Sul, o Chile foi habitado por uma série de povos pré-colombianos. O atual território chileno era ocupado pelo Império Inca no norte e pelos índios mapuches no centro-sul. Os mapuches formaram o maior grupo indígena da região. Ficaram conhecidos por resistirem ao domínio dos incas e, posteriormente, ao domínio dos espanhóis. Em 1520, Fernão de Magalhães liderou o primeiro grupo de europeus a chegar às terras que hoje pertencem ao Chile. Diego de Almagro, posteriormente, realizou uma expedição até o Vale de Coquimbo. Os habitantes originários dos vales centrais do Chile impediram o avanço do grupo até o sul, forçando-os a voltar ao Peru em 1540. O conquistador espanhol Pedro de Valdívia realizou a campanha que fundaria a cidade de Santiago, atual capital do Chile. A colonização espanhola aconteceu por meio da criação da Capitania-Geral do Chile, que a conquista da independência chilena ocorreu após anos de guerra, no dia 12 de fevereiro de 1818. Movimento administrado por Bernardo Orriggins. No século XIX, um evento marcante para a história chilena foi a Guerra do Pacífico, onde o Chile saiu vitorioso e incorporou ao seu território áreas ricas em recursos naturais dos países derrotados. O Peru perdeu a região de Tarapacá e a Bolívia teve de ceder a região costeira de Antofagasta, ficando sem uma saída soberana para o mar, fato que ainda hoje gera efeitos negativos nas relações diplomáticas entre Chile e Bolívia. A história desse país é marcada por disputas políticas e governos instáveis. Vários governos se alternaram no poder até que um golpe das Forças Armadas destituiu do governo o presidente eleito Salvador Allende em 1973 e instaurou a ditadura do general Augusto Pinochet, que colocou em prática um dos regimes mais violentos da América do Sul, que se estendeu por 17 anos. Augusto Pinochet governou o país com mãos de ferro e um dos momentos mais marcantes na tomada do país foi o bombardeio na Casa de la Moneda, sede do governo chileno. Pinochet deixou o poder após a realização de um plebiscito nacional, onde a população chilena optou pelo fim do governo militar no país, no ano de 1990. Novamente foram realizadas eleições presidenciais, onde a população escolhe o presidente a ser eleito. E em 2006 foi eleita a primeira mulher a ocupar a presidência do país, Michele Bachelet. E o atual presidente do Chile é Sebastián Pinheira desde março de 2018. Agora que nós já conhecemos um pouquinho das regiões do Chile, um pouquinho do território, um pouquinho da história, vamos então falar das relações diplomáticas entre o nosso Brasil e o Chile. Vamos lá? O Brasil e o Chile estabeleceram relações diplomáticas a partir do ano de 1836. E em 1838 foi assinado o primeiro acordo entre os dois países, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. E o primeiro representante do Chile credenciado, em 1865, junto ao Império do Brasil, que na época o Brasil ainda era Império, foi o político diplomata e intelectual chileno, que é esse que vocês estão vendo na tela, o José Vitorino Lastarria. E, posteriormente, em 1922, os dois países elevaram suas legações no Rio de Janeiro e em Santiago, a categoria de embaixadas. Então, a partir desse momento, foram criadas as embaixadas. Então, nesta época aqui, o Rio de Janeiro, porque era a capital do nosso país. E lá em Santiago, capital do Chile, certo? E em 1977, foi inaugurada a nova sede da Embaixada do Chile em Brasília, por ocasião da mudança da capital brasileira, do Rio de Janeiro, para Brasília, no ano de 1960. Então, a capital era no Rio e foi transferida no ano de 1960 para a Brasília, certo? E os principais motivos da embaixada são promover e fortalecer os interesses em diferentes áreas do relacionamento bilateral, o relacionamento entre esses dois países. Aprofundando os contatos, o diálogo e a cooperação nas esferas política, econômica, cultural e social entre os Brasil e Chile. É muita coisa, né? Por isso que a diplomacia é tão importante. Olha quantas coisas estão englobadas ali. É praticamente tudo. Política, econômica, cultural e social. Ou seja, tudo que nos envolve, envolve os cidadãos, faz parte ali da diplomacia, das relações exteriores ali. E o embaixador do Chile aqui no Brasil é o senhor Fernando Schmidt. Então, ele é o representante do Chile aqui. Mas nós também temos um representante lá no Chile, que é o senhor Paulo Roberto Soares Pacheco. Ele é o nosso representante lá no Chile. Lembrando que o embaixador é um cargo de muito prestígio, mas também de responsabilidade. Pois ele trata do representante oficial do seu país no país estrangeiro. Além do embaixador e do setor consular da República do Chile em Brasília, nós também temos os consulados, os consulados gerais e os consulados honorários, que é o que a gente vai ver agora. Olhem lá. Consulado geral da República do Chile no Rio de Janeiro. Então, esse consulado geral, ele é subordinado à embaixada. Mas, subordinados a ele, nós temos ali o consulado honorário da República do Chile em Salvador, em Belo Horizonte e em Manaus. O próximo consulado geral ali do Chile é em São Paulo. E o consulado subordinado a ele, o consulado honorário, fica em Campo Grande. E nós estamos aqui, ó. Consulado geral da República do Chile em Porto Alegre. E nós, então, temos aqui em Curitiba o consulado honorário da República do Chile aqui. E em São Francisco também tem um consulado honorário, que é de responsabilidade do consulado geral de Porto Alegre. E o nosso, então, consul honorário do Chile aqui em Curitiba é o senhor Luiz Celso Branco. E nessa foto nós vemos os nossos dois representantes ali, os dois representantes do Chile, o embaixador e o nosso consul honorário, senhor Luiz Celso Branco. E agora, falando, então, em diplomatas importantes na história das relações do Chile, nós temos duas figuras bem importantes que foram diplomatas do Chile, mas que também não foi a única contribuição desses dois. Já ouviram falar no Pablo Neruda e na Gabriela Mistral? Pois é, nós vamos conhecer um pouquinho cada um deles agora. E eu vou começar, então, falando do Pablo Neruda. É Pablo Neruda, conhecido mundialmente, mas o nome dele de batismo é Ricardo Eliezer Naftali Reis Bosualto. Nasceu em Parral, no Chile, no dia 12 de julho de 1904. Filho de um ferroviário e de uma professora, ele ficou órfão de mãe logo ao nascer. Quando criança, ele começou a escrever poemas e ainda na adolescência, ele adotou o nome Pablo Neruda. E ele se inspirou, para escolher esse nome, no escritor tcheco, Jan Neruda. E em 1921, Neruda mudou-se para Santiago para estudar pedagogia e francês na Universidade do Chile. Aí, essa parte do estudar, ele gostou mais do francês, que era onde ele lia as poesias em francês, os poemas em francês. E nesse mesmo ano que ele mudou para Santiago, ele recebeu um prêmio do Festival de Primavera com o poema A Canção da Festa. Em 1927, Pablo Neruda inicia a carreira diplomática. Representou o Chile como cônsul geral em vários e diferentes lugares do mundo. Em 1945, ele foi eleito senador. Mas, três anos depois, ele foi cassado do cargo, porque ele fez sérias críticas ao governo do então presidente Gonzales Videla. Então, ele foi perseguido e exilado na Europa. E nessa época, ele publicou uma grande obra-prima da carreira dele, que é o Canto General. Em 1952, quando o governo chileno restabeleceu as liberdades políticas, Neruda então regressa ao país e fixa a residência em Isla Negra, lá no Pacífico Sul. E, nessa época, ele escreveu Sem Sonetos de Amor, que é bem conhecido do Pablo Neruda. Em 1971, Pablo Neruda foi nomeado embaixador do Chile em Paris. E, nesse mesmo ano, aconteceu uma coisa muito importante na carreira dele, que ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. E, em 1973, um golpe militar, lembram lá do vídeo que vocês acabaram de ver? O golpe militar que derrubou, então, o presidente Salvador Allende, derrubou o presidente e se instala, então, uma ditadura ali no Chile, a ditadura do general Augusto Pinochet. E, após, então, alguns dias desse golpe, Pablo Neruda faleceu em Santiago no dia 23 de setembro de 1973. E toda a vida e carreira desse escritor pode ser vista visitando lá no Chile alguns espaços em que ele morou. Então, aqui tem esse museu, Museu Casa, por conta de que ele morou nesse espaço, então, Lacháscona. Pablo Neruda construiu em Santiago, em 1953. Dizem que ele construiu para um amor secreto dele na época e, em sua homenagem, ele a batizou, então, de Lacháscona, que faz referência aos cabelos abundantes, cabelos ruivos abundantes dela. E o próximo é esse museu, Casa também, porque também ele morou lá, de Isla Negra. E esse museu, localizado em Elquisco, o lugar era originalmente chamado de Las Gaivotas, em que o poeta a rebatizou de Isla Negra pela cor de suas pedras e, talvez, porque ali ele pudesse se concentrar, se isolar para escrever. E esse museu lá, Sebastiana, fica na região de Valparaíso. Esse museu foi saqueado durante o golpe militar de 1973, mas foi restaurado em 91, 1991. E, graças ao apoio da Telefônica da Espanha, uma contribuição muito importante, que também possibilitou a compra da parte do lado dela, né, da casa, que, então, tudo virou ali um museu do Pablo Neruda. E agora, que a gente já conheceu um pouquinho ali do Pablo Neruda, a história dele, agora eu convido vocês, então, para conhecer um pouquinho sobre a Gabriela Mistral. E a Gabriela Mistral, ela nasceu num ano muito importante aqui no Brasil, o ano da Proclamação da República. Alguém lembra que ano foi? Foi quem acertou, então, quem disse que foi em 1889. Foi o ano em que a Gabriela Mistral nasceu. E ela tem uma carreira aí de... cheia de funções importantes. Foi educadora, poetisa e diplomata. E agora, então, eu vou mostrar um vídeo para vocês e a gente já volta para conversar mais. Olá! Hoje vamos falar de uma história que começou no dia 7 de abril de 1889, data em que nasceu na cidade de Vicunha, no norte do Chile, Gabriela Mistral, pseudônimo literário de Lucila de Maria do Perpétuo Socorro Godói Alcaiga. Ela foi criada na região dos Andes, na vila de Montegrande. Sua mãe era costureira e seu pai professor. Aos 16 anos, decidiu dedicar-se à carreira de professora e, com 25 anos, ganhou um concurso de poesia em Santiago. Começava a nascer Gabriela Mistral, nome criado em homenagem aos poetas que admirava, o italiano Gabriele Gianunzio e o francês Frederic Mistral. Gabriela publicou seu primeiro livro de poesia, Desolation, em 1922. E, no mesmo ano, foi convidada para trabalhar no Ministério da Educação do México. Logo, se tornaria uma referência na pedagogia. Elaborou as bases do Sistema Educacional do México, fundou escolas e organizou várias bibliotecas públicas. A notoriedade a levou a desempenhar diversos cargos diplomáticos na Europa, América Latina e Estados Unidos. Iniciou sua carreira consular em 1932, foi nomeada consulesa do Chile e representou seu país em Nápoles, Madrid, Lisboa e no Rio de Janeiro. No ano de 1945, Gabriela Mistral recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, se tornando o primeiro nome da América Latina a ganhar essa premiação. O Prêmio Nobel a transformou em figura de destaque na literatura internacional e a fez viajar pelo mundo e representar seu país em comissões culturais das Nações Unidas. A intelectual chilena sempre esteve atenta aos problemas de seu tempo. Na obra Pecados Contados a Chile, analisou múltiplos temas, como a condição da mulher na América Latina, a valorização indígena, a educação pública e obrigatória e a necessidade de diminuir as desigualdades sociais no continente. Gabriela Mistral faleceu em Nova Iorque no dia 10 de janeiro de 1957. Em homenagem a ela, diversos espaços públicos possuem seu nome, como museus, bibliotecas, ruas, escolas, em diversos países latino-americanos, inclusive aqui no Brasil. E vocês viram que interessante a vida dela? Ela é uma inspiração, né? E aqui em Curitiba nós temos uma escola que leva, então faz homenagem a Gabriela, leva o nome dela, Escola Estadual Gabriela Mistral. Vocês já devem conhecer alguém que o estudou ou estuda nessa escola, né? Então é, vocês agora já sabem o porquê que ela recebeu esse nome. É uma homenagem a uma escritora, diplomata, professora chilena. E a vida dos dois tem muitas coisas em comum. Além da mesma nacionalidade, ambos foram escritores e diplomatas chilenos. Em 1935, Neruda, então, foi nomeado cônsul escolhido em Madri, substituindo a Gabriela Mistral. E Neruda até disse que foi Gabriela que mostrou pra ele e apresentou pra ele os primeiros nomes da literatura russa, que tanto influenciaram como escritor. Outro fator importante e comum na vida dos dois é que em 1945 a Gabriela Mistral ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E mais tarde, em 1971, foi a vez do Pablo Neruda receber esse prêmio. Certo? Então, lembram que lá no comecinho da aula eu falei que o Chile é rico em belezas naturais, culturais? Então, eu trouxe pra vocês aqui algumas das belezas lá do Chile. O deserto de Atacama, que fica na região do Atacama, é um deserto localizado no norte do Chile, sendo popularmente conhecido como o deserto mais seco da Terra. Pensem nisso. A umidade do ar é tão baixa que, aliada à limpeza da atmosfera e à altitude elevada em relação ao nível do mar, tornou um dos lugares mais propícios do planeta para observações espaciais. Tamanha é a nitidez com que se pode observar o céu no deserto. E é um dos principais campos de observação para desenvolvimento de pesquisa da NASA também. E o deserto, olha que interessante. Além disso, ele também tem algumas plantas e alguns animais que dão jeitinho de sobreviver ali no meio. A vegetação de loma, que é essa que a gente vê aqui na foto, é uma vegetação mais rasteira, né? Com pequenos arbustos. É um mais importante ecossistema da região. E animais vivem lá no deserto, é. Olhem lá. Trouxe algumas fotos para vocês de alguns animais. Aqui um flamingo que vive lá nessa região. E além do flamingo, tem os mamíferos que vivem lá. Olhem lá. Ó, dá para ver aqui nessa foto a vegetação ali atrás. Então, além desses, tem lagartos também que fazem, então, do deserto a sua morada. E nesse território, também há vulcões. Na maioria deles, extintos. Mas que fazem, fazem parte do visual do Atacama. E alguns propiciam o encantador fenômeno dos geysers. Já ouviram falar? Ah, olhem lá. Nessa foto dá para ver aqui, ó. Isso aqui, então, é o fenômeno dos geysers. E no vulcão Maltatio, por exemplo, ele ocorre. As águas subterrâneas encontram-se com a lava vulcânica e no nascer do sol saem jatos quentes de vapor que chegam até 10 metros de altura. pense na beleza que deve ser ver o pôr do sol no deserto e acompanhar esse fenômeno, né? Que acontece lá. E o Chile é tão rico em belezas naturais e culturais que em cada lugar que a gente vai lá tem uma novidade. Seja histórica, seja para a gente conhecer o meio ambiente. E além dos encantos do deserto, eu trouxe para vocês um vídeo sobre a Ilha de Páscoa. E a gente já volta. Espero que vocês prestem atenção em cada detalhe. Hoje vamos conhecer a Ilha de Páscoa. Seu nome original é Rapanui, localizada na região de Valparaíso, no Chile, sua capital é Rangarroa. A ilha fica no meio do oceano e justamente por isso é chamada de umbigo do mundo e é considerada o território habitado mais isolado do mundo. A Ilha de Páscoa recebeu esse nome após o explorador holandês Jacob Hoggvin desembarcar no local após dias de viagem num domingo de Páscoa no ano de 1722. Segundo o estudioso Jared Diamond, a ilha teria se originado a partir de três erupções há milhões de anos. Desde então, os vulcões permanecem adormecidos. O mais antigo deles é o Poik, que formou o canto sul da ilha, da segunda erupção surgiu Ranucal, no sudoeste, e por último, a erupção de Terevaca, localizado no canto norte da ilha. A ilha vulcânica em formato triangular é o local onde desenvolveu-se uma civilização polinésia conhecida como Rapanui. Os antigos habitantes são responsáveis pelas construções mais misteriosas do planeta, os Moais, que são gigantescas figuras humanas esculpidas em rochas vulcânicas, que pesam toneladas e alguns medem mais de 10 metros de altura. Alguns questionamentos em relação às gigantescas estátuas e ao povo Rapanui é como conseguiram esculpir e, sobretudo, transportar essas enormes e pesadas estátuas de pedras espalhadas pela ilha. O Parque Nacional de Rapanui corresponde a 43,5% da área total da ilha. Foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco na categoria de Bem Cultural. Reúne uma grande quantidade de sítios arqueológicos de valor universal, belíssimas praias com areia cor-de-rosa, silenciosas cavernas, muita história pra contar entre enigmas e lendas milenares. Nossa, muito bacana essa ilha, né? Tem muita história pra contar. E eu sugiro, deixo como dica pra vocês, que após acabar a nossa aula, que vocês vão pesquisar mais pra vocês conhecerem, que tem muitas pesquisas em torno dessa civilização que viveu lá. E agora, então, baseado nisso, eu trouxe pra vocês uma atividade. E a atividade, então, que a gente vai fazer é um moai. Só que o nosso moai vai ser esculpido na pedra de sabão. Lembram que eu pedi lá no comecinho? Então, o que que vocês vão fazer? Vão pegar lá a pedra de sabão de vocês, né? Eu trouxe aqui uma que eu no... Tá nova. Então, o que que vocês vão fazer? Vão pegar essa pedra de sabão. Eu até testei depois pra ver como que a gente poderia fazer. Se poderia fazer com lápis. Dá pra desenhar com lápis na pedra de sabão. E aí, eu peguei lá uma tampinha de caneta. Não precisa nem da tesoura e nem do... Bom, não precisa da tesoura. O que a gente pode fazer é esculpir, então, um moai. No caso aqui, esse moai, ele está até aqui a cintura. Mas a gente sabe que lá no Chile tem moais enterrados lá de corpo inteiro. Então, o que vocês podem fazer é esculpir a pedra de sabão de vocês. Eu vou dizer pra vocês, comecem a fazer que vocês vão gostar porque é muito bacana a gente começar a esculpir. Eu comecei o meu aqui e eu espero que vocês gostem. E se conseguirem terminar e tudo, me mandem uma foto que eu vou ficar muito feliz de ver. Tá? Então, eu vou deixar essa sugestão de atividade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu espero que vocês tenham se encantado com o Chile como eu sou encantada. Tá? E até a nossa próxima proposta. E aí E aí E aí E aí